Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu vou mostrar pra vocês o último jogo que eu fiz do ano. Esse jogo não tá disponível pra vocês jogarem, infelizmente, porque a gente não conseguiu fazer ele funcionar naquela página dos meus jogos. Mas eu vou deixar aquela página aqui embaixo de qualquer jeito. Se você quiser muito jogar esse jogo depois desse vídeo, eu imagino que você vai querer, porque... né? Você pode vir falar comigo, eu posso te falar um método que você pode fazer pra jogar ele, só que ele só funciona no computador. Então, se você quer jogar ele no celular, não dá. Esse foi o segundo jogo daquela disciplina de experiência criativa, que a gente faz dois jogos, normalmente. O primeiro foi da Arya. Se você não viu ele, eu vou deixar ele aqui no card pra você ver depois. O foco desse jogo foi a programação. Ainda bem que eu fiz com o Matheus e a gente conseguiu fazer. Mas a história, assim, ficou muito divertido o jogo. Ele é rápido, então... Ai, gente, eu não sei. Eu gostei do resultado final. Eu vou jogar ele inteirinho aqui pra vocês e depois eu mostro um pouquinho melhor o fundo dele, assim, pra vocês verem o que rolou. Eu não vou mostrar a programação porque eu não vou explicar nada dessa programação, tá louco, né? Minha card é quem vai explicar a programação. A música fui eu que fiz. Olha só. Ela era pra ser uma música de shopping, então ela tem, assim, várias modificações durante... Ó. Como se você estivesse entrando em lojas diferentes, que no caso você tá. Então, vamos jogar aqui. Boas-vindas ao nosso jogo. Você estava fazendo compras para os seus pets no shopping e seu filho fugiu. Isso mesmo. Você não tem ideia pra onde ele foi. Você deveria encontrá-lo. Então, a gente perdeu o nosso filho no shopping e a gente tem que achar ele. Digite ajuda para descobrir o que você pode fazer. Você está na Petland comprando brinquedos para o seu pet. Esse significa que eu posso ir pro corredor. Essa é a minha única opção. Eu só tenho a opção de ir pro corredor. Então, eu tô numa loja, dentro de um shopping, e eu só posso ir pra esse corredor. Já adiantando pra vocês, tem mais de 50 salas nesse jogo. Eu tô em uma. Posso ir pro corredor, posso ir pra um monte de loja. São todas as lojas reais. Tem mais de 50. Então, eu digito aqui, né? Vamos digitar ajuda e ver o que a gente pode fazer. Você está procurando desesperadamente pelo seu filho. Seus comandos são ir, sair, ajuda, sim e não. Sim. Sim pra quê? Sim pra quê? Então, vamos lá. Ir, corredor. Eu vou ser bem sincera. Não foi o jogo que eu mais gostei de fazer, porque quando a gente começou a disciplina, a gente teve que jogar alguns jogos de texto, né? E eu joguei, gente, vários jogos que você tinha que escrever. E esses jogos são todos, tipo, de 1990, sabe? De 2000, por aí. E eu não gosto de você ter que escrever o que você tem que fazer. Eu não acho isso prático, porque eu gosto de coisas práticas. Ele ficou legal do mesmo jeito. Então, a gente não faz ideia de onde o nosso filho tá. Eu não vou falar pra vocês onde que ele pode estar de acordo com a programação, mas eu sei onde ele pode estar, porque foi eu que escrevi. Então, a gente vai andar por aí tentando achar ele. A gente não tem noção nenhuma. Eu sei onde ele pode estar, eu sei como me movimentar, mas eu vou fingir que eu esqueci tudo isso. E a gente não tem noção nenhuma do mapa desse jogo. Então, a gente tá no corredor. Eu posso ir pra Z-Dog, pro corredor sul, pra Imaginário, pra Petland de volta, que no caso, porta Petland, não tem por que a gente ir. E pro corredor norte. Eu vou ir, gente, pro corredor norte. Você está no corredor. Posso ir pro corredor sul, pro banco. Eu vou ir pro banco. Você está no banco. Meu filho não veio pro banco, né? Acabei de ver que tem uma loja de brinquedo perto. Ele pode estar lá, porque, né, uma criança, seguindo a lógica de uma criança, ele pode estar numa loja de brinquedo. Uma criança demoníaca que foge dos pais. Você está na PB Kids. E meu filho não tá aqui. Então, a gente volta pro corredor. Vamos pro corredor oeste. Você está no corredor. A gente pode ir pra mais algumas lojas. Nome, Jesus. Olá, gostaria de ajuda? Jesus, você me afirma sendo ajuda. Sim, eu quero ajuda. Seu filho está longe. Obrigada pela ajuda, Jesus. Não imaginei isso. Tem uma loja de balas. Tem outro corredor. A ZDog de novo. Então, a gente deve estar... A gente deve estar caminhando quase em círculo, né? Porque se a ZDog tá perto, a gente tá, tipo, num lugar que a gente já tava perto antes. Nosso filho não tá perto daqui. A gente já andou bastante por aqui. Então, a gente pode ir mais longe ou a gente pode ir nessa loja de balas. Que eu prefiro ir na loja de balas. Porque ele também pode estar lá, né? Você está na loja de doces. Posso ir pro corredor? Nome, Fernando. Gostaria de uma bala? Outra por 10? Sim. Item comprado e usado. Seu saldo agora é de 290. Comprando a bala, eu descubro que meu filho está perto das lojas. Corredor. Puts. Beleza! Eu descubro que meu filho tá perto de um corredor. Todas as lojas são perto de um corredor. Eu perdi meu filho pra cima. Tá, vamos voltar. Vocês estão no corredor. Vamos pro corredor leste, que a gente não foi ainda. Eu sou péssima com direção, gente. Vocês não estão entendendo. Eu tô perdida, eu tô indo pra qualquer lugar. Ai, a gente voltou pro mesmo lugar. Vocês estão no corredor. A gente vai ir pro corredor norte. Tem Tony Toys, Clube Doce, Piticas, Boticário e mais corredor. Então nosso filho tá perto de um corredor, então tá perto de qualquer lugar. Vamos ir pra loja de brinquedo. Vocês estão no Tony Toys. Não tem nada aqui. Nosso filho não está aqui. Gente, eu vou ir pra mais uma loja de doces. Eu não lembro. Ai, depois eu falo. Ele não tá aqui. Vamos seguir pro norte. Ah, não dá. Oeste. Vamos seguir pro corredor norte. Vocês estão no corredor. Nome Deus. Jesus não me ajudou muito. Será que Deus vai me ajudar? Sim, eu quero ajuda a Deus. Seu filho está perto. Meu filho tá perto, gente. Meu filho tá perto. Tá. Tá bom. A gente tem a Bubble Kill pra ir. Corredor. Cancela o corredor. A gente já tá no corredor. Kids Park. Banheiro. Piticas, Livraria, Magic Games. Que é aquela loja de fliperama. Vamos tentar na Bubble Kill. Eu estaria na Bubble Kill. Tem nada aqui. Puta vida, qual corredor a gente tava? Ah, a gente tava no norte. Kids Park é o lugar que a gente larga a criança pra ir no shopping. Então ele pode ter ido lá também. Deveria ter largado ele lá primeiro, né? Antes dele fugir. Achamos, gente! A gente achou o nosso filho. A gente achou... Nome. Criança chata. Por que veio atrás de mim, mãe? Obrigado por jogar. Agora saia. A gente achou a criança, gente. Eu achei divertido. Não sei se vocês acharam. Mas enfim, vamos fechar aqui o nosso joguinho. Agora eu vou explicar um pouquinho pra vocês como que funcionou. Olha aqui, gente. Esse aqui é o nosso mapa. É o mapa do shopping. Foi feito pra gente poder fazer o jogo. Então ele é bem confuso mesmo. A gente tem o nome das lojas aqui. Essas lojas aqui, se não me engano, são as lojas que ele pode estar. Tony Toys, PB Kids, Kids Park, Magic Games, Hot Zone, Game Hero, Boomerang, que é uma loja de brinquedo, Polishop, Tokstok e Z-Dog. A gente passou por Z-Dog várias vezes. Se ele estivesse lá, a gente não ia ter visto. Essas são as lojas que o filho pode aparecer, pode estar. E a gente começa, gente, aqui, ó. Nesse quadradinho marrom. Então a gente começou aqui, a gente foi pro corredor. E daí tem essas opções. E no caso a gente foi andando. A gente fez esse caminho aqui. Na verdade a gente andou reto, daí a gente virou, daí a gente voltou, daí a gente andou reto, daí a gente parou aqui nesse corredor. Onde a gente tinha as opções Kids Park, livrarias, Magic Games, o Pitikas, o Bobo Kill. Pra achar nosso filho. E a gente encontrou ele aqui. Mas, gente, ele poderia estar aqui, ó. No Tokstok, ele podia estar aqui na Polishop, o Berang, mó longe de onde a gente estava. A gente ia ter que ir atrás dessa criatura. Muito tempo. Sorte que ele estava perto. Então, eu sei que tá bem confuso de entender, mas isso foi um mapa que a gente usou. Assim, pra mapear. Onde que ele poderia estar. Como que seriam as lojas, os lugares, os corredores. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Você quer muito jogar esse jogo? Sim. Tipo, você quer muito mesmo. Você tem um computador. Eu consigo te passar. Você pode me mandar um e-mail. Você pode me mandar uma mensagem em qualquer lugar. Que a gente dá um jeito. Eu te ensino como faz. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de dar uma olhada nos outros jogos que eu já fiz. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho